Oi meu povo, tudo bem hein? Bora de lançamentos hoje, recebi aqui ó, lançamentos da Vult, coleção com a Camila Loures e resolvi fazer esse vídeo testando junto com vocês, algumas coisas, na verdade algumas coisas não, uma coisa já testei que foi o batom mas tem outras coisas tipo, primeira paleta facial da Vult, várias coisinhas legais aqui espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei se gosta de vídeo e lançamentos aqui no canal se inscreva aqui abaixo no canal se por acaso ainda não for inscrita e é isso, chega de falar, bora pro vídeo mesmo não tendo base, eu quero fazer tudo com vocês, por quê? um dos produtinhos é esse aqui ó, um kit de pincéis, que é um trio né, na verdade e aí fala que esse aqui é um multifuncional, eu tenho dois aqui ó, tenho dois kitzinhos o outro que é esse menor, que fala que é um pincel de olhos e por último, um pincel de esfumar, mas que a gente também consegue fazer bastante coisa com ele temos também a paleta multifuncional, que eu mostrei anteriormente ela fala que é uma paleta de rosto, mas você também consegue usar nos olhos, por exemplo e aí os dois tons das laterais são opacos e que opaco né, uma coisa meio aveludada assim e esse aqui do opaco não né, no caso não é opaco, opaco também mas eu queria dizer que ele é em pó e esse do meio ele é cremoso e já tem brilho tem também esmalte que não pode faltar, não sei se tem outros tá, mas eu recebi esses três aqui e aí são quatro cores de batons que eu quero experimentar todos com vocês que eu só experimentei um ou dois se eu não me engano e uma coisa que eu fiquei muito curiosa que são esses três tons de delineador e aí eu fui no lançamento e o que eles falaram é que esses delineadores até lá no dia o maquiador da Vult, ele maquiou a Camila e ele falou que eles são super esfumáveis tanto é que ele usou na Camila tanto o delineador normal quanto ele esfumado então eu tô curiosa pra saber como que isso vai se comportar e aí, como eu disse, eu vou aproveitar que eu tenho dois kits e vou usar esse pincel aqui que fala que é o pincel multifuncional que aliás é bem macio pra aplicar base porque pode, você sabe que eu amo aplicar base com pincel mas eu quero ver como que ele vai se comportar, entendeu? peguei aqui hoje, né, vou continuar na Vibe Vult então peguei só o produtinhos da Vult peguei a base Nano HD eu uso na cor 240 eu quero fazer uma camada fina vou pegar o pincel, ó, tá limpinho vamos ver como que ele vai se comportar e já digo que funciona mesmo, menina porque assim, eu fiquei com medo porque ele é fofo e aí tem alguns pincéis que são fofos e que não dá aquela precisão na hora da aplicação, sabe? mas esse deu eu digo que um pincel não funciona pra base e é isso muito pessoal também quando você faz isso e ao invés dele ir espalhando ele fica mais listrinha sabe quando você consegue ver exatamente a listra do cabo do cabo não das cerdas do pincel eu tenho pavor quando isso acontece então quando eu vou aplicar base com pincel e acontece isso eu já pego aquele pincel e sei que eu não vou mais usar pra base e olha como ele deixa o acabamento muito bonito e rápido isso também é importante, ó rapidinho eu consigo aplicar sem deixar aquelas riscas no rosto então realmente é um pincel que a gente consegue usar pra base sim é o tipo de acabamento que você não precisa nem de uma esponjinha pra vir assentando a base, sabe? nada disso corretivo peguei da mesma linha HD esse aqui é na cor 260 ele é bem fininho ele não tem uma super cobertura é uma cobertura mais leve então eu acabo aplicando um pouquinho mais dele e como ele é bem fininho eu aplico e não espalho na hora, sabe? eu deixo ele dar aquela pensadinha aquela pensadinha pra depois eu vir espalhando que aí fica com um pouco mais de cobertura e aí sabe com quem que eu vou espalhar ele que eu quero testar? com esse pincel aqui lembra que eu falei que eu acredito que esse pincel também vai ser um pincel multifuncional mesmo falando de ser um pincel esfumador então vamos ver se vai funcionar pra aplicar ó e também tá funcionando, viu? quando você aplica com o pincel o corretivo ele vai ficar mais leve ainda, né? então assim, o corretivo que já é leve vai ficar ainda mais leve mas eu já dei até essa dica lá no Instagram pra quem não quer que fique pesada aqui essa região pra aplicar o corretivo com o pincel que deixa bem levinho já vamos agora pra quê? pra paleta falando em paleta eu sei que vai lançar também vou até deixar uma foto aqui agora uma paleta de sombras que é muito linda muito pigmentada as cores de brilho é um brilho assim, surreal só que só vai ser lançada na Beauty Fair então lá pra setembro só então vamos aqui, ó com a paletinha facial eu quero só colocar o dedinho aqui ah, essa aqui é que é hermosa e essa aqui olha isso, gente bem pigmentada cheguei aqui mais de pertinho eu acredito que o tom que vai ficar melhor pra contorno vai ser esse aqui, ó esse eu tô achando muito escuro como eu tenho dois kits eu vou pegar o outro pincel que tá limpinho até pra não interferir porque talvez como esse aqui tá sujo e é de base é de um produto cremoso eu posso pegar aquele produto em pó e não conseguir esfumar direito achar que a culpa é do produto e pode ser do pincel sujo então eu vou pegar o outro que tá limpinho e a gente já testa as duas coisas, né? tanto o pincel pra aplicar o contorno quanto também o contorno em si eu pego assim ele dá uma esfareladinha mas é muito suave é uma coisa assim mais normal mesmo do produto tiro o excesso e venho aqui, ó com batidinhas ai que cor linda me surpreendi com essa cor eu fiquei com medo de ficar muito claro mas olha que linda essa cor como combinou, né? com o meu tom de pele gostei e olha como esfumou muito fácil zero, zero dificuldade pra esfumar e aí isso vai tanto do pincel quanto do produto, né? em si a junção dos dois foi realmente ótima gostei muito desse tom olha aqui a diferencinha sabe o que me lembrou agora essa paleta? aquela tendência Lat Makeup que é uma tendência de maquiagem que é uma maquiagem toda na cor de marronzinho caputino que eu até fiz lá no Instagram e falei, gente não é muito distante do que a gente já usa do que eu principalmente já uso são tons que eu amo a diferença que eu vejo que a Lat Makeup é tudo de uma cor só é tudo monocromático mesmo às vezes eu faço o olho marrom mas a bochechinha é rosa a Lat Makeup não é tudo do mesmo tom essa paleta aqui, gente é a Lat Makeup então, com o mesmo pincel eu só tirei aqui o excesso do produto na toalhinha vou pegar agora esse tom do meio que ele pode ser usado de diversas formas, tá? eu vou usar hoje meio que como um blush mesmo vamos ver se vai rolar ou se vai funcionar só como iluminador mas eu acho que vai funcionar como blush principalmente pra essa tendência ele não é super cremoso sabe? eu tô pegando aqui aos pouquinhos pra ir construindo camada com ele olha o brilhinho que ele dá olha a diferença de um lado pro outro gostei, hein? só percebi isso que eu preciso construir camada com ele eu fui pegando assim muito devagarinho mas não tu pode dar uma carcadinha aí no pincel e vem aqui, ó aplicando dependendo do tom de pele vai ficar uma coisa mais iluminada só um iluminador, né? se o tom de pele for mais escuro do que o meu mais clarinho ele vai aparecer até ainda mais nossa, mas é muito na tendência light make up chocada e como ele já tem esse iluminado bonito você nem precisa aplicar iluminador, né? se você não quiser aliás esse pincelzinho aqui de esfumar ele é ótimo pra aplicar iluminador principalmente quando você quer algo mais concentrado iluminador em pó solto também que é ideal, né? você usar um pincel menorzinho esse vai ser perfeito, ó pra aplicar aqui não vou aplicar hoje porque como eu disse eu quero que esse brilho aqui fique sendo o brilho só dele sabe? eu vou dar uma selada nessa pele eu peguei o pó da Bruna Tavares aliás se você não me segue no Instagram você tá perdendo eu recebi um kit da Bruna Tavares e aí vieram todas as cores desse pó lembra que eu usava cor médio e eu ficava assim gente às vezes de volta a minha olheira blá 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 queria comprar um mais clarinho então experimentei a cor light e ficou perfeito que é esse aqui que eu vou usar hoje ó bem aqui mais na área da olheira mesmo e tô aqui retirando agora o excesso do pó já preenchi a sobrancelha e vamos agora para os olhos antes de mostrar os batons que eu estou realmente alucinada aliás o batom também tem uma pegada lá de make up deixa eu mostrar aqui que o batom vem assim ó nessa caixinha e a embalagem é de acordo com a cor do batom ó diferença das cores mas tudo nessa pegada mas tudo nessa pegada de cores achei bem legal primeiro vou pegar aqui aquele pincelzinho que fala que é de olhos vou pegar o pó e dar uma selada aqui na pálpebra principalmente no canto interno e agora com o outro pincel de esfumar voltar nessa paleta pegar o mesmo tom que eu usei para contorno quero ver se vai funcionar como sombra amei amei que cor linda aliás esse pincel também é ótimo viu para dar esse esfumado assim nossa que cor linda e é legal porque aí vai conversar né gente isso aqui é muito late make up eu estou chocada acho que eu vou repetir isso algumas vezes porque eu não tinha reparado isso entendeu como eu sou uma pessoa curiosa eu vou pegar esse tom aqui que ele é muito bonito vou pegar com o mesmo pincel aplicar aqui no canto externo ele me fez lembrar até um contorno da Bruna Tavares a cor olha que lindo 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 eu vou primeiro aplicar dos dois lados quando eu estou usando só esse pincel aqui para esfumar e depois eu esfumo então primeiro eu aplico dou batidinhas para concentrar ele e pigmentar bem ele ó pigmentei bem agora eu estou com aquela toalhinha aqui embaixo que sempre tem um monte de coisa em cima gente eu só vou fazendo movimentos circulares para retirar bem o excesso desse pincel obviamente se você tiver outro pincel vai ser mais fácil mas como eu quero usar só esse agora eu pego o tom mais claro mão levinha vem esfumando aqui na beirolinha eu tinha pensado em passar o cremoso aqui também só que como eu quero muito experimentar esses daqui eu acho que eu não vou conseguir experimentar todos né mas alguns eu quero vou colocar aqui na mão ó o pincel é aquele pincel fininho ele é denso mas ao mesmo tempo não tão denso mas é muito fininho e vamos ver esse tom uuuu que lindo eu não tenho nenhum parecido com esse achei lindo hum vai até combinar né aqui só não vai combinar com a late make up que sem querer se tornou a cor é azul arraia aí esse é o rosa verão vamos ver ai gente que lindo ele é meio marsala meio rosa antigo né chique achei uma cor chique essa e por último o marrom louris que é um marromzão assim quase preto vamos ver olha ah lindo chiquérrimo também esse aqui acaba que vai combinar um pouco mais olha como ele descarrega muito fácil a cor e como ele é fininho eu consigo fazer um traço ó bem fininho também aqui geralmente no cantinho interno eu gosto de fazer um traço bem fino e tô conseguindo olha que lindo ó eu vou tentar aqui dar uma sujadinha será que ele vai esfumar vamos ver pra fazer um delineado infinito sabe peguei aquele pincelzinho menor uh tá esfumando amei nossa gente ficou lindo esse delineado infinito adoro quando eu tenho essas ideias na hora assim não tinha pensado nisso não uma parte que eu achei agora ainda mais linda que eles ficam mates ó eles secam ficam mates amo delineador quando fica mate gente amo acho que fica muito mais bonito esse aqui no caso ainda está secando apliquei aqui duas camadas da máscara volume up e olha o resultado eu confesso que a ideia não era fazer uma maquiagem era só testar os produtos mas olha como ficou linda essa maquiagem e aí eu não quero usar os outros entendeu oh shit my god mas prometo que vou usar esses dois em tutoriais então assim fica de olho aqui no youtube lá no instagram também porque eu quero muito usar eu achei realmente as cores diferentes principalmente esse azul azul verde verde azul que está maravilhoso eu quero usar fica tranquila que eu vou usar mas olha isso olha essa maquiagem gente batom como eu falei tem quatro a embalagem é assim todos eles são mate velvet esse aqui é o avelã punta cana acho que esse eu já usei acho que eu usei dois na verdade olha que lindo tem um cheirinho bom meio terra assim bem bonito o outro eu ainda não usei que é o malva madri eu lembro que ela falou que quis colocar cores de lugares que ela já foi sabe tem esse tom que combina até bastante com a cor do delineado do delineador na verdade ele é um tipo um rosa meio cereja meio fechado muito bonito o próximo é o rosé orlando ah eu acho que foi esse que eu usei é que eu lembro que eu usei um depois eu usei um outro esse aqui é muito bonito muito bonito aí tá parecendo que as cores estão um pouco mais abertas elas não são tão abertas não vamos ver se nos lábios vai dar pra ver melhor que eu vou aplicar todos nos lábios tá e o marrom vegas que é esse mais escuro e olha aqui que lindos lindos eles aqui ó na bala eu achei muito bonito são cores que eu realmente gosto bastante vou começar com a cor mais clarinha que é o rosé orlando olha como fica lindo eu amei vocês viram como desliza muito fácil então ele não é daquele mate que é muito seco e depois que ele seca porque agora ele fica mais cremosinho né entre aspas fica mais pro mate mas você sente aqui hum bem confortável você consegue até ficcionar assim né um lábio no outro e é muito gostoso essa sensação né que não é coisa seca aos poucos ele vai secando mais um pouquinho mas como eu disse eu já testei ele já fui pro evento que eu fui do lançamento né do próprio lançamento eu fui com ele e eu achei ele muito confortável depois passa um tempo e eu não sinto mais que eu tô de batom e é isso que eu gosto no batom tendo em vista que minha boquinha é bem ressecada tá então esse aqui ó é o Orlando esse aqui é o Punta Cana aquele que eu falei que é mais puxado assim meio terroso e tal achei lindo mais um que é muito confortável convidou muito também com o meu tom de pele e só em questão da transferência ó quase não transfere tá vendo ele fica bem sequinho mas ao mesmo tempo extremamente confortável assim ele é muito fininho vamos pro próximo esse é o Malva Madrid que eu falei que ele é meio cereja mas é um cereja mais fechado achei muito bonito também combinou todos combinaram né com essa maquiagem e foi isso que eu achei muito legal dessa coleção porque tudo combina com tudo sabe que lindo já vai me contando aí qual que você mais gostou e também se você já experimentou algum desses produtos que são bem recentes assim o mais escuro de todos o Marrom Vegas olha que lindo ele é aquele marrom que tem um fundinho avermelhado mas olha como ficou muito bonito também como também super combinou com o meu tom de pele me conta tudo que você achou se você já conhecia essa coleção se você não conhecia qual foi o produto que você mais ficou curiosa pra experimentar tô impactada com a qualidade sério eu amei espero muito que você tenha gostado desse vídeo super beijo até o próximo tchau tchau